Peita, é o metralha dos baile, só mandelão E no bonde é só criminoso De alta periculosidade Só bandido estiloso Passa um pano nos trajes No corte de cabelo não tem como confundir Sempre daquele jeito, as piranha gostas sim Passa um pano na corda, no boot que vai no pé Na nave de duas rodas que atrai todas as mulheres Eu gosto de morena tatuado, cara de bandido Elas gostam dos envolvidos, gostam dos criminosos Porque tá ligado que os meninos fazem gostoso Elas gostam dos envolvidos, gostam dos criminosos Porque tá ligado que os meninos fazem gostoso Elas gostam dos envolvidos, gostam dos criminosos Porque tá ligado que o T.S. faz gostoso Porque tá ligado que o Bruninho faz gostoso E no bonde é só criminoso Delta periculosidade Só bandido estiloso Passa um pano nos trajes No corte de cabelo não tem como confundir Sempre daquele jeito as piranha gostam assim Passa um pano na corda, no boot que vai no pé Na nave de duas rodas que atrai todas as mulheres Eu gosto de morena tatuado, cara de bandido Elas gostam dos envolvidos, gostam dos criminosos Porque tá ligado que os meninos fazem gostoso Elas gostam dos envolvidos, gostam dos criminosos Porque tá ligado que os meninos fazem gostoso Elas gostam dos envolvidos, gostam dos criminosos Porque tá ligado que o T.S. faz gostoso Porque tá ligado o que o Bruninho faz gostoso Elas gostam dos envolvidos, gostam dos criminosos Elas gostam dos envolvidos, gostam dos criminosos Porque tá ligado o que o T.S. faz gostoso Porque tá ligado o que o Bruninho faz gostoso